Senhoras e senhores, meus amigos, meus seguidores nas redes sociais, no meu canal do YouTube, hoje, 14 de outubro de 2014, tem ao meu lado o general Gilberto Rodrigues Pimentel, presidente do Clube Militar. É uma satisfação muito grande, general, visitar o Clube Militar mais uma vez e poder conversar com o senhor. Muito obrigado e fico muito feliz com a sua presença e aqui estamos para atender os seus desejos. Ah, que honra, uma honra para nós e para quem vai nos assistir também. General, eu insisti nessa entrevista, que eu estou tentando já faz alguns dias, né, agendar essa entrevista com o senhor, pelo seguinte, nós estamos no segundo turno das eleições presidenciais E no primeiro turno, houve um boato, teve um boato sobre o apoio do Clube Militar à candidata Marina Silva. Mas, logo a seguir, eu pesquisei e descobri também que o Clube Militar estava preocupado com essa história porque foi um equívoco. Isso o senhor confirma? Olha, Marta, desde a minha campanha ao Clube Militar, eu tenho insistido numa posição que mantenho até hoje. Eu acho que num regime democrático como o nosso, onde a alternância do poder é muito importante, eu sempre disse que, no meu entender, como candidato ao Clube Militar, que é um clube político, por excelência, eu dizia que uma das coisas importantes dessas eleições era a mudança. Eu até disse uma vez que não interessava se era pra A, B, ou seja, esqueci esses aspectos. Eu achava que o importante era que o PT, que no meu entender já tinha cumprido o ciclo e não muito bom, eu achava que era hora de passar para alguém. Naquele momento, o meu candidato, de coração, era o Aécio. Então, acho que existiu. Mas eu insistia em que qualquer alternância seria boa. Mas o que houve, general? Porque foi publicado um texto no jornal Globo. Isso. E teve uma manchete que ficou um pouco ambígua o sentido. Fim de esperança. É, é verdade. O que aconteceu foi o seguinte. Quando a campanha já estava esquentando, ocorreu aquele acidente onde morreu o candidato do... Do PSB. Eduardo Campa, né? E naquele momento, nós tínhamos até um convite ao candidato da Aécio para vir ao clube, ele já tinha aceitado. E o que houve? Ele veio, pediu desculpas aos representantes dele e disse que o Aécio tinha outras direções a tomar e face do rumo que mudou ali, né? Com a morte do Eduardo, a Marina acendeu umas pesquisas e ele ia tratar de procurar outros interesses ali. Bom, no meu entender, eu fiquei com a impressão que o Aécio teria quase que uma chance mínima de ir ao segundo turno. Então, escrevemos um artigo onde não apoiemos a Marina. Quem lê com atenção vai ver que, pelo contrário, nós mostramos quase todos os aspectos negativos dela e mais alguma coisa. Mas, no final, nós dissemos, ainda que seja a Marina, eu acho que é um fim de esperança de mudança. Mas, nunca deixamos de ter no coração uma candidatura do Aécio. Teve uma repercussão muito grande, porque eu acho que o título era provocativo, o fim de esperança, passou a ser entendido como sendo a Marina. Mas, eu insisti depois na minha explicação, porque aquele fim de esperança era o fim de esperança de o PT sair do poder. É, porque está na hora, já passou da hora, né, a generalidade? A gente sabe muito bem o que os integrantes do PT e seus representantes, dirigentes, fizeram e estão fazendo, né, porque continua, né, o esquema de corrupção, de desqualificação, a incompetência e a forma de tratar a coisa pública como se fosse deles. Pois é. Mas, o que o senhor acha? Agora a gente está no segundo turno e tivemos essa surpresa agradável. Com certeza. Eu também, desde o início, sempre fui ao Aécio. Nós sempre dissemos que íamos votar no Aécio, continuava sendo o nosso candidato e essas viradas que acontecem, né, o Aécio voltou, voltou com força e, para nosso gosto, né, a Marinho não entendeu, passou a apoiá-lo. Eu vejo que ele hoje tem uma grande chance de se eleger. As pesquisas estão aí, a gente sabe que é uma pesquisa inicial, que ainda há alguma mexida nisso, mas eu acho que o Aécio hoje tem todas as condições de se eleger como presidente. E, então, nós soltamos uma outra nota dizendo que, na verdade, eu acho que os brasileiros, acima de qualquer ideologia, acima de qualquer, vamos dizer, partidarismo, ele tem que reconhecer que está na hora da mudança. Está na hora. Nós não podemos mais conviver com os escândalos sucessivos que nós vemos aí. A revista Veja, dessa semana, mostra todo o esquema. Não é possível que aquilo não seja verdade. Aquilo ali é verdade. Aquilo ali aconteceu. E o PT tem responsabilidade nisso. Então, eu acho que é hora de entregar o comando a outro, um jovem como o Aécio, que vem aí com uma equipe econômica capaz de restabelecer os danos que aconteceram nesse final de mandato, seja por problemas internacionais, seja por problemas internos. A verdade é que alguém tem que dar uma mudada nisso aí. E o mais importante é que eles não são signatários do Foro de São Paulo, não é? É, também. Pois é, é o que eu sempre digo. O Foro de São Paulo, eu acho que baixou o nível do Brasil nas suas relações internacionais. Mas também que nós queiramos ser amigos dos países vizinhos, mas não só deles. Nós temos que estar inseridos no mundo ocidental, nas grandes potências. O Brasil sempre foi, sempre aspirou a ser uma grande potência. Pode ficar circunscrito a uma meia dúzia de países, que pratica nitidamente a ideologia comunista, não é? Nós não podemos ficar aqui esquecendo que o nosso destino é maior do que isso. Mas eu acho, sinceramente, General, um comentário que eu faço, porque realmente não podemos deixar passar essa oportunidade. O senhor concorda que onde o comunismo chega, chega a miséria, a corrupção, porque os jovens que foram formados nas universidades, depois terminou o regime militar, acho que houve uma falha, porque as universidades estão falhadas de professores marxistas. E nós, mais uma vez, estamos provando que onde o comunismo chega, como foi na União Soviética e em Cuba, como está sendo na América Latina e outros países, eles trazem a miséria para ser dividida. Quer dizer, o comunismo não admite a alternância do poder, eles chegam e tomam conta, querem ser os donos daquilo para sempre. A democracia pode ter mil defeitos, mas existe a alternância de poder, existe, você vê, no próprio Estados Unidos, nunca ninguém imaginou que um presidente negro fosse governar os Estados Unidos. Isso não acontece no regime democrático, não acontece no comunismo. E está provado também que os países comunistas nunca passaram de subdesenvolvidos. Mesmo a Rússia, naquele período do auge em que ela ia à lua, mas era um país que você sentia que não era um país desenvolvido. Eu acho que a nossa boa companhia é ao lado dos países que praticam o regime democrático. Essa é a nossa boa companhia. O comunismo não faz parte da cultura brasileira. Muito bem. Bom, considerando que o senhor está apoiando o Aécio desde que começou a campanha, eu acho que seria muito bom, apesar de estar faltando duas semanas apenas, o senhor fazia um convite para ele vir aqui, não é? É, eu hoje até estava agora mesmo redigindo uma nota onde eu dizia que o importante é a mudança. Mas, felizmente, a mudança, eu acho que está sendo feita para alguém que merece uma chance de mostrar a que veio. O Aécio é um homem jovem, é um homem aberto, você se sente pelos contatos dele, que é um homem batalhador, tem uma origem familiar bastante considerável, Tancredo Leves, que era também anticomunista, embora lutasse contra o regime militar, mas ele era um democrata, não há dúvida. E o Aécio, eu acho que, da nossa parte, teríamos um prazer muito grande se ele pudesse estar conosco ainda antes das eleições do segundo turno. Sei que ele vai ter muitos compromissos, vai ter que viajar muito, e mesmo que assim não seja, depois de eleito, nós pretendemos estar com ele, que ele esteja aqui no nosso clube militar. Bom, candidato Aécio Neves, o senhor é o nosso candidato. Nós esperamos que o senhor possa abrir uma vaguinha na sua agenda para poder nos visitar aqui no clube militar.